INSCREVA-SE NO NOSSO CANAL Olá, boa tarde meus lindos Muitíssimo boa tarde Eu até hoje não sei pegar o link da minha live Alguém me mande ai por favor Aurela Sons quer acabar comigo né Ahn, vou honrar ninguém Eu espero que eu saia com 4 honras nesse jogo Eu não vou ter nenhuma porque eu sou suporte Cadê minhas honras, seus ingratos Obrigado Não perca, eu sou o melhor brand desse servidor Tô falando, melhor brand de Malzahar Pode subir na bag Obrigada pela compra Que isso? Ah, é a Rosana Adorei a Rosana, a Rosana me vendeu Uma capa de dredom Eu cheguei lá na loja igual um mendigo Cheguei e pedi uma capa pro cobertor Ela falou É dredom? Não sei a diferença Eu não cobro pra tirar foto jamais Inclusive eu não vou em evento que cobra pra tirar foto comigo É porque tem uns eventos que estão meio mercenários Que eles tipo vendem ingresso VIP E o ingresso VIP garante foto comigo Eu sou tipo um bichinho zoológico Eu me sinto meio mal até quando isso acontece Mas enfim, eu deixo bem claro pra eles Tiro foto mas eu vou tirar foto com quem não é VIP também Senão, senão não Eu faço showzinho Então, de que que eu vou jogar agora? Pode ser Anivia? Esse jogo vai ter um Beethoven pra gente relaxar Ouviremos Moonlight Sonata Uma coisinha bem relax pra gente entrar no mood da Anivia Um outro Q mesmo? Uma área, né? Chato Eu já ia ter usado o Q do fog Antes de ele reparar que a gente queria matar ele Uma área de poção corrupta Será que vai ser daquelas que fica puxando o jogo inteiro? Veremos É isso, é goleira? Vendos do inverno Me guia Guia, cacete É do gelo, isso não é do vento não Vendos do inverno Vendos do inverno Não, pois eu não sei Aos Vendos do inverno Do nervo Não, pois eu não sei Vendos do inverno Tem um Hã? Oh, xereca cabeluda. Eu não tenho maturidade. Gabriel Araujan Ahhhh Tá vendo? O Beethoven traz esses os dentro da gente. O adolescente assim começa a pensar como a besteira. Angels Los Д� Folha Fala oyu Dbie Ele está destruindo a gente, o que é isso? Vem cá, morreu. Morreu, morreu, tá morta, tá morta, morreu. Que isso? A mulher fez bota de M.E.R. Quem é que faz bota de M.E.R. contra a Nivea? Você que é assassina, sou eu não. Ah! Obrigado, vou usar a wall da assist. Se encostar no cara a wall, que ela dá um de dano. O mesmo motivo que faz você não poder dar wall debaixo da torre sem a torre virar em você. Eita, eita, nós está bravo a Koda. Que isso? Biscoito por uma mana inteira. Vem, eu vou te meter a mão. Tentei o gelo. Que esposa foi! Ahahahah Ahahahah E aí Oh Quase que saiu vivo Nossa, morri bem E salva Nossa, essa música Está maravilhosa para essa situação Aaaaaaah droga, morre! Fale do dano no Norgoth. A gente tem o Jake's AD Carry, nojo. Aaaaaaah, injusto! Pessoal, pro Batman. Tá muito grande. Ficou engraçado. Meu diário. Nossa senhora, você tem um Kartus do seu time. Por que você vai flechar pra matar alguém que tá low? Tinha que ser o Jake's AD Carry mesmo, né? Tinha nossa. Tinha nossa. Tinha nossa. Tinha nossa. Tinha nossa. Tinha nossa. O que é isso? Tchau, tchau. O que é isso? TECU DOWN não? Nossa, a ativagem fica muito mais intensa quando toca essas músicas de fundo, vocês não estão entendendo Fica muito intenso, eu começo a ver as coisas em câmera lenta Nossa, roubei muito NOOOOO Bora puxar time, senão a gente vai perder esse jogo Tem um EZ lá e a gente tem um Jace Tá indo, tá indo. E aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vento do Invento Ah não, vai Minion Tá brincando com a morte O Kato tá brincando com a morte Isso, foi um K Invisível ali Esse é o tipo de jogo que se perde Que isso? Ah, os caras foram embora Ah Ah